Olá caros colegas, amigos e irmãos Cadê você? Ela tá aqui dentro Oi, tô dentro da casa Rapaziada, voltamos aqui depois de uns dias aí Não tive tempo de gravar Mas voltamos... Caralho, já fez até vela Caralho, você tá jogando nessa porra, né, se você vergonha Olha que filha da puta Pô, é brincadeira, hein É brincadeira isso aí Eu vou bloquear essa porra aqui, hein Eu vou bloquear, hein Caralho, ela já fez até um bagulho aqui Caralho, sim, será pra nós jogar juntos, sua arrombada? Não fiz nada, isso aqui eu só tirei de lá Que tava lá no meio do caminho e trouxe pra cá Cíntia Quem acredita nisso, quem acredita nisso, comenta O negócio tava aqui, eu tirei daqui Quem quer que eu expulse a Cíntia da vila Comenta aí embaixo Aí, ó, já até arrumou o bagulho aqui, ó Esse aqui também não tinha Aí botou um baú aqui fora Cíntia, você tá... Sim, a plantação eu arrumei Cíntia, Cíntia Cíntia, a gente combinou de jogar junto Cíntia Ó, aqui, ó, fez um bagulho aqui dentro também, ó Não tinha isso aqui Cíntia Fez até telhado Cíntia Vem cá Vem cá Vem cá que eu quero conversar com você Toma aqui, ó Cuidado da puta Toma, vai Vai Toma uma porradão, hein Se você ficar mexendo Eu vou bloquear você nessa porra, hein Eu vou bloquear, hein Eu vou te bloquear, hein Desgraça Eu vou fazer a nossa casa Inferno Tá, então vamos lá Pra onde que a gente vai agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que ver o nosso plano A gente tinha que fazer Não, eu quero caçar Não quero ficar construindo bagulho agora, não Vamos caçar alguma coisa Vamos Então, mas aí O que que acontece? A gente precisa construir Não, a gente precisa Nós precisamos A gente precisa Nós precisamos A gente precisa construir Nós precisamos A mesa de essências Que tu falou que queria E esse cortador de gemas Pra esse Não, o cortador de gemas A gente tem, né Moinho Eu quero fazer Moinho de grãos O moinho de grãos Eu acho que eu já consigo fazer Não sei se tem concha de areia, mano Agora, essa madeira macia Que tem que ir lá buscar Que é a madeira do cacto Vamos lá Só que tem que ter aquela Esse machado Azul Eu não tenho Eu tenho que fazer um pra mim Eu tenho machado Eu tenho dois machados Por que que eu tenho dois machados azul? Porque eu fiz e te dei E fiquei sem Ué, você me deu dois? Por que que tem dois com meia vida? Meia vida? É Ah, é porque o jogo atualizou Aí eles aumentaram a vida do negócio Hum, entendeu Bom, peraí Eu vou fazer esse machado Pra gente ir lá cortar E a gente precisava De uma picareta melhor também A picareta melhor precisa da vara de madeira macia E pra entrar lá naquela caverna Lá do deserto A gente vai ter que ter Pô, agora dá pra me Dá pra movimentar o mapa, mano Nossa, sensacional isso aqui, hein Porra, isso eu gostei, velho Caralho Fio de seda Concha de areia Eu vou levar um negócio A gente precisa fazer A gente precisa fazer Esse amuleto de frieza ali Pra gente entrar nas cavernas lá do deserto Acabou de fazer um negócio aqui A gente precisa de mármore Nossa, a gente tem um monte de âmbar lapidado agora Puta que eu parei Mármore Fio de seda E concha de areia Não sei se a gente tem Fio de seda Fio de seda Tá, deixa eu fazer um negócio aqui Concha de areia Ah, não dá Ah, eu tenho que levar essa Ah, que tristeza Deixa aqui então Depois ela faz Deixa eu só ver O que que eu tô aqui Que eu nem lembro mais O que que eu tenho Eu tenho que comer Consegui fazer amuleto aqui Pra gente ir lá no deserto Tá, é Caralho Minha mãe tua vida pra cacete Tá, deixa eu ver Só que que eu tenho aqui Comida Ok, deixa eu ir lá Pega mais um pouco de comida Ah, leva Leva milkshake Milkshake é bom pro deserto E a gente tem que pegar Aquelas conchas do deserto Porque acabou tudo Não, vamos fazer esse daí Pega lá o dedo Aí a gente divide depois Aí a gente divide Você pega um negócio Você vai pra um lado Pega um negócio Vou pro outro Pega outro Mas vamos juntos nesse daí Só pra gente fazer o corre Eu tô com picareta fraca Deixa eu fazer uma espada boa Pra mim também Qual que é a espada boa Cinco varas Não, a picareta que eu tô A picareta que tu tá É a verde? A picareta que eu tô A picareta que eu tô é verde Ah é A azul a gente só consegue fazer Com a madeira lá do deserto A espada melhor Essa daqui tá certa Tá boa e cordel Preciso de tá boa e cordel Tá boa Deixa eu fazer cordel Nessa porra aqui Caralho, mano Você fica fazendo Essas merda aqui Aí fica cheio de coisa Aqui Você não pega Porra Se não vai usar Não faz Desgraçada Eu não botei nada Pra fazer isso aí Tá aí desde a vez Que a gente jogou Porra Tá de sacanagem, mano Fio de lã aqui Coisa pra caral Isso aqui Não precisa Deixa eu ver Caralho, não tem mais, mano Não é possível Que não tem, mano Fio de lã Fio de lã não tem aqui Não Outro bagulho pra fazer lá Porra, não tem Caralho Já acabou, mano O que? Preciso fazer cordel Eu te divinha Ah, tá Mas tem um monte de cordel aqui Olha Tem vinte e pouco Vinte e um Cordão Cordel Ah, onde você tá vendo? Tem cordel Aqui, ó Nesse segundo pau aí, ó Ah, tem aqui Esse aqui que eu preciso Beleza É Eu preciso do machado azul Então já tem Então o resto Foda-se Isso aqui, caralho Tem alguém Bata o cana Estourando o bagulho Caralho Tem coisa pra cacete Aqui Daqui pra mim Que eu quero Levar esse daqui Esse daqui também Levar um pouquinho mais De espaço aqui Isso aqui vai pra cá Não Aqui É Aqui Beleza, mano Eu tô Coisa pra caralho Na real Mas daí No meio do caminho Vai quebrando as paradas Deixa eu dar um salve No meu mano Quem que é o meu mano Eu vou levar o tio da banana Tio da banana Vem cá É, vamos lá Fala aí Eu tenho que pegar comida ainda Vamos explorar Ah, você já tá com espada Show Bora Tô pronto, hein Não, que comida, mano Tem comida pra caralho aqui Tem comida pra umas 15 pessoas, mano Bora Pera aí Deixa eu ver o que que precisa Pra aprimorar a vila agora Isso aqui Chapa Ué, a gente já pode evoluir Nossa vila Precisa do que? Hum, só vara de raiz E chapa de mármore A gente já tem esses dois Mas depois a gente faz isso Vambora Esse episódio a gente vai lá Buscar o bagulho Bora Ó, o próximo episódio A gente podia Ir lá no frio, mano A gente não foi no frio ainda A gente já foi no calor No deserto Agora a gente vai no... Onde a gente vai agora mesmo? Lá no deserto A gente vai no deserto de novo? Por que que a gente vai no deserto? Porque a gente precisa pegar a madeira do deserto Ah, então vambora, pô Achei que era em outro lugar Pô, se eu soubesse que era no deserto Eu tinha ido já, caralho E aí, tanto de sacanagem Sai daqui, cara Deixa meu saco não Chato pra caralho Vai, vambora, rapaziada Deixa o cara aí Eu não jogo isso aqui fora Porque eu não aguento mais isso aqui E a gente tem que achar uma caverna do deserto A gente não achou nenhuma Caverna? Por que? Que que tem de bom lá? Ué, os recursos das cavernas A gente não tem nada de caverna Tu tá usando o medalhão do frio, né? Tô, filha Tô, o que você me deu Ué, apareceu o mais cara aqui Qualquer coisa não é falso o seguinte, ó Quando a gente chegar lá Você vai pra um lado Eu vou pôr outro no deserto Pra gente ir Pra gente maximizar Nosso rolê Ó, marca aí, ó Quando a gente chegar no episódio 15 A gente vai matar um boss, hein? No episódio 15? É A gente já levou aqui uns 4 Não, não, não Tem que ser no 15 Deixa eu comer que eu tô com fome Vou de fome do caralho Olha o arco-ris Olha esse barulho aí, você viu? Vai cair um drop Ih, vai cair um drop Pera, gente Aonde? Ali, olha lá no céu Eu tô procurando Não tô vendo, não Pra que lado? Cadê o drop? Ah, achei Não sei se esses drops são bons Vai que tem uma bazuca aí Mata as ovelhinhas não Desgraçado Porra, vai ficar matando as ovelhinhas aí Eu desgraço Puta, vai cair lá na árvore, mano É O que tem de bom? Porra, vai se foder Tá de sacanagem Porra, não fode O que é isso? Porra, sei lá Achei que ia vir coisa boa Pô, os caras estão de sacanagem O drop no Fortnite Vem uma coisa melhor E aí só frutinha Porra, brincadeira, hein Isso aí não tinha antes não, né? O drop? É Tinha Tinha A gente só acha que não tinha visto Olha, tem um arco-íris aqui perto, mano Ah, ele tem um arco-íris lá na frente O ruim é que esse arco-íris sobe muito rápido E se a gente não correr A gente chega lá e já tá embora Não Vamos lá Tamo no caminho Tamo aqui do lado, pô Tem um arco-íris lá na frente 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 Nem sei se a gente precisa desse bagulho Puta, eu não fiz escudo? Não, fiz Era pra não morrer pro escorpião de novo, hein Caralho, tu deu uma picareta pro bicho, véi Porra, nem precisa dar uma espada, hein Eu não dei nada Ele já tinha Não foi eu que dei, não Eu vou matar um bagulho aqui, que não é que tá precisando desse bagulho de areia Vou matar um aqui Mostra Nossa, só tem dois Ai, estou indo embora Achou aí? Pegou? Milkshagado O que tem de boa? Jogaram milkshake? Hum Adrenalinsuco, ovo Nossa, só coisa bosta Ah, aqui, vamos pegar o cacto Ih, o lobo chato Vou pro outro lado aqui Só pra... E olha, a gente desbloqueou uma... Uma... Fundação Um arco novo Roda pequena Roda grande Isso aqui eu quero, mano Deixa eu comer isso Ai, a gente precisou daquele pedra de âmbar também Ai, que foda puta Comeu e cagou um ovo Vagabunda Pô, pedra de âmbar tem pra caralho, véi Não, a gente tem âmbar lapidado A gente precisa da pedra pura Ah, tá, precisa da pedra de novo É, porque o âmbar lapidado é esse banana aí que tá trazendo Que eu mando ele buscar recursos Ele tá trazendo isso aí Tá, beleza Daqui a pouco eu pego aqui Foco na missão Mano, é só subir Mano, eu subi num bagulhinho desse aí, mano Já tinha... Porra Pra caralho, véi Deixa eu... Quebrar o meu machado aqui Aí eu... Deixa eu ver quanto que eu tô já Ué Ah, tá aqui Tá, tem ali ainda Aqui tem um pouco Eita 10 a 0 o bagulho Qual picareta que é a verde que pega os negócios? É azul É, não, é verde E... Achei uns... Ai meu Deus, eles vão me matar Tem uns caras explodindo bomba aqui Quem que jogou o negócio em mim, desgraçado? Deixa eu ver o que eu vou fazer Vou comer esses dois aqui pra dar espaço Beleza Mano, quem que é o desgraçado que tá jogando? Caralho Quem que tá jogando o negócio aqui, véi? Que desgraçado Tá Foda-se Deixa ele aí Caramba, eu não encontro nenhum no caverna Puta que pariu Nossa, nem foda-se Ah, não adianta É, me fudi, mano O quê? Quebrou meu machadinho Eu não consigo mais pegar o bagulho O... O outro que você queria lá O douradinho Cara, quem que é o filha da puta Que tá jogando negócio aqui em nós? Ah, você, seu arrombado Então toma então Então toma, vai Toma, toma Toma, toma Toma, vai Toma, vai Toma, moreiudo Vamos pegar o outro ali Que eu já vi um outro ali, ó Vem, filho, vem Porrada nele Vai, vem, vem, vem Maceta, maceta Ah, peru da puta Você tá jogando bagulho, né Ô, desgraçado Tá bom, hein Tá bom, hein Tá bom, hein Nada de bom Pô, mano Que azar, véi Putz Você tem uma picaretinha verde? Tenho, mas a minha tá menos da metade Eu tô pegando umas pedras aqui Mas a gente tem que fazer a picareta melhor Pra poder ir na caverna Porque vai ter metal nas cavernas que a gente não vai ir Bom, então eu não falo de pegar o negócio aqui, mano Ixi, lotei Vou tocar lá com isso aqui Tá, vamos fazer o seguinte, então, mano Eu vou te dar É, tomar isso Pô, foda que aparecem uns bagulhos tudo igual, mano Eu não sei qual que é o que ele Tinha que aparecia com corzinha, mano Pra eu saber qual que eu tô dando pro cara Ah, legal Acabou minha picareta já Rapidinho acaba a picareta Por isso que a gente tem que conseguir fazer uma picareta melhor Nossa senhora, tô pegando coisa pra cara Nossa, olha ali em cima Que coisa maravilhosa E até agora não é uma caverna Eu sei o que eu vou fazer, mano Vou fazer o seguinte Tá, eu sei o que eu tô dando pro cara Ai, achei o... O rolador do deserto Nossa, eu tô peidando pra caralho Você é louco Sentiu o cheiro aí? Graças a Deus, não Sorte sua Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora Vou ter que parar Não dá pra fazer isso aqui Galera, eu sou muito burro, né, mano? Galera, eu sou muito burro, né, mano? Galera, eu sou muito burro Mano, é que eu sou burro mesmo. Ah, assim é mais fácil. Aí, o que eu vou fazer, rapaziada? Se liga. Ah, que legal. Não tô com bagulho. Aqui tem granito? Será, mano? É uma pedra, como eu acho. A porra! Ah, tem que... É picareta, burro. Show, peguei granito. Caraca, tem umas caveiras de chapéu de cowboy. Cowboy. Aí, rapaziada. O que eu faço, mano? Deixa um aqui, ó. Aqui. Dá pra eu botar nome nesse marcador aqui, mano? Mano, eu fiz um marcador. Você tá vendo ele no mapa aí? Caraca, tu tá lá longe. Tu botou um troço aqui com uma pedra. É. É porque daí tem que vir aqui buscar o bagulho depois, que eu tô sem. Tem que ir pra caralho aqui. Nossa, me dá uma agulha nesse bagulho. Tá, vamos dar uma explorada aí. Eu vou ter que ir embora já já, porque eu tô ficando sem espada. Beleza. Beleza. Tô andando por aqui tentando achar uma caverna, mas tá difícil. Olha, que bonitinho isso aqui. Ah, esse aqui não tem nada. Esse aqui também não tem nada. Mano, se você desbravar o bagulho pra ir, abre meu mapa também. Ou só se eu for aí? Eu não sei. Eu tô vendo aberto aí onde tu tá. Ah, então. Eu também tô vendo aí onde você tá, mas... Só que até agora eu não vi nenhuma caverna. Eu não achei nada. Tô andando aqui. Olha, ele tem mais. Pô, só tem lobo nessa merda, cara. Pelo amor de Deus, não aguento mais lobo. É, eu tenho que ir embora. Acabou a minha espada. Poxa, eu tô pra caralho. Fica tranquilo. Eu vou desbravar os sete mais aqui. Daqui a pouco eu andava pra cá. E aqui tem mais, hein, rapaz? Caralho. É, onde eu fiz? Deixa eu ver se dá pra ver a marcação. É, ali é na marcação. A gente vem pra cá. Não, não, eu tenho outro espada. Tem coisa pra caralho. Olha ele. Nossa, isso é uma coisa boa. Vamos ver o que tem aqui. Tem baúzinho aqui. Pópora. Tá, isso aqui não quero nada. Grande bosta. Ih! Uma brabuleta. Vamos ver aqui o que a brabuleta nos leva. Vamos, meu neném. Me traga coisas boas. Achei uma caverna, finalmente. Porra, em cima? Você tá de sacanagem. É, vou tentar marcar ela aqui. Não, não, eu tô falando com a barbuleta. Porra, a barbuleta, isso é foda, hein. Meu Deus, eu tô apanhando pros caranguejos aqui, pros escorpião. Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Por quê? Porra, vai te foder, hein, borboleta. Filha da puta. Tu tá muito longe de mim. Marquei uma caverna aqui pra gente voltar depois. Beleza. Pô, vai se foder essa barbuleta desgraçada, mano. Caralho, sem vergonha. As barbuletas no começo dava coisa boa, véi. Nossa, até esses baú aqui do mapa tá meio paia. Pra cá já sai, né, mano? Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui ele já tá saindo. Tem esse daqui, mano. Será que isso aqui dá... Dá alguma coisa? Isso aqui é o quê, mano? Madeira normal. Pô, de si. Achei que essas arvorezinhas dava um pouco diferente, mas não. Lobo, mais lobo, mais lobo, mais lobo. Caralho, não aguento mais ver lobo na minha frente, mano. Na moral. Aqui, ó. Vamos pegar esse bichinho aqui. Boa. Vambora. Já foi embora? Não, eu vou voltar pra casa agora. Ué. Cara, engraçado. Antes eu tinha conseguido dar zoom, agora eu não consigo. Ah, mas eu consigo. Tá. Mas eu tinha conseguido dar mais... Ah, tem uns caras aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui. Achei mais uma caverna. Já marca ali. Ah, não. É a mesma. Meu Deus do céu. Esse é a minha equipe. Cordão. Deixa eu levar esse aqui, mano. Esse cordão acho que é bom. Até que o deserto não é tão grande assim, mano. Achei que teria mais coisa pra... Tem as cavernas. Mas a gente precisa pegar os recursos lá. Tem um monte de minério diferente dentro da caverna que a gente não tem. Só que pra ir lá a gente precisa fazer a picareta melhor. Com essa madeira do cacto. Eu tô pegando mais aqui, mano. Eu vou levar bastante pra casa. Porque a gente não entrou ainda na caverna. E pra ir pro gelo a gente precisa das coisas que tem ali. E a gente precisa fazer o medalhão que esquenta. Eu já tô quente pra caralho. Eu tô pegando fogo esse calor dos infernos aqui. Quanto que eu tô aqui? Nossa, eu tô pra caralho. Falei que eu em banho é nero. Nossa. Olha ali quanto, véi. Tô fumando bastante bicho de areia aqui, já, mano. Nossa, eu tinha ido muito longe. A gente precisa fazer um asa delta aqui, gente, também. O quê? Um paraquedas. Não sei se já liberou pra gente. Cara, eu nem sei pra onde tá a nossa casa. Eu tô indo pro lado errado. Caralho, juntou tudo aqui, véi. Morri. Meu Deus. Putz, se morreu eu vou bem a longe, né? Eu achei que eu ia matar o filho da puta antes, mano. Putz, que pariu. Ai, desgraça.